Pessoal, não perca ainda hoje, idosos na mira do crime, como os bandidos aplicam o chamado golpe do empréstimo. Você vai conhecer a incrível história de uma senhora que já foi roubada em mais de 300 mil reais. Mas antes dessa história, Ana Paula tem um recado pra você. Isso, Marcos, e eu tenho um bom recado pra você que tá em casa aí assistindo o nosso Hoje em Dia Bahia. Gente, olha só que cheirinho de roupa limpa, que perfume gostoso. Eu mesmo adoro isso e sempre que eu lembro de momentos da minha vida, um perfume bom me vem à cabeça. Por isso que hoje eu já estou aqui para falar da promoção Ala Perfume da Sua Vida. Então, olha só, você conta a sua história de como o cheirinho marcou a sua vida e se ele for a escolhida, se a sua história for aquela escolhida, vai virar música do cantor Reginaldo Rossi e tocar nas rádios. Você pode participar de duas formas, indo até estes endereços aqui na tela que estão aparecendo pra você ou então ligando para o 0800 707 4141. Aí você conta a sua história. E além disso, se a sua história ficar entre as melhores, você ganha a Lavadoras Tanquinho Consul de presente. Então, minhas amigas, participem. Marcos. Bom, agora eu quero chamar a sua atenção para o que você estiver fazendo, pra entender o que a gente vai mostrar agora. A história de uma senhora de 86 anos, ela precisava de dinheiro. E aí, então, ela resolveu pedir um empréstimo e acabou caindo na conversa mole de um cara. O sujeito, ele passou a mão em toda a grana dela e causou um rombo de mais de 300 mil reais. Em este caso, ele não é o único crime de estelionato. Ele, a todo instante, este tipo de crime aparece nos noticiários. Acompanhe essa incrível história dessa senhora que foi lesada em 300 mil reais. É impressionante. Estou aqui ao lado de Dona Maria Lúcia Brito, 86 anos. Ela é pensionista da aeronáutica. Dona Maria acabou de cair em um golpe de um estelionatário. E a neta dela, Carla, vai contar pra gente como tudo isso aconteceu, Carla. Em 2006, meu avô faleceu e eu fui transferida, né, a trabalho pra São Paulo. Minha mãe mora em Abrantes e nós somos uma família de quatro mulheres únicas, né? Então, obviamente, minha avó teve que ficar aqui. Logo depois de minha avó falecer, em 2006, todos os aposentados, pensionistas, eles precisam se apresentar à aeronáutica, né? E nessa apresentação, em 2007, em 2006, final de 2006 pra 2007, ela, como de costume, conhecia o tenente Vilar, né? Um funcionário da aeronáutica. Esse tenente, uma certa vez, essa vez que ela foi lá se apresentar, o tenente estava com um rapaz de nome Muniz e apresentou a ela. E ele falou, indicou esse Muniz como um rapaz de confiança que pudesse ajudar ela. E, de repente, como eu morava em São Paulo e minha mãe morava em Abrantes, pudesse levar ela pra farmácia e essas coisas que idoso e senhora precisa. Ele começou a visitar e começou a falar que poderia emprestar ela um dinheiro e tal. Ela aceitou, no momento, assim, aceitou, na verdade, ele falou que 4 mil reais, 2 mil reais, tá bom pra senhora? Ela falou, não, eu não queria me endividar, eu acho que não. E ele a convenceu, obviamente, a estar fazendo esse empréstimo de 2 mil, 4 mil reais exatamente, que ela não se recorda, não sabe exatamente o valor. E, posteriormente, começou a vir no contra-cheque dela descontando um valor bem mais alto, né? Do que um empréstimo referente a 2 mil reais. Ela, então, tentou entrar em contato com ele, não teve sucesso. Quando chegou, entrou o valor, um valor bem mais alto, de 12 mil reais dentro da conta, ela pegou, achou estranho, né? E ele, nesse mesmo dia, ligou, falou, não, dona Lúcia, entrou, na verdade, 2 mil reais apenas pra senhora. 10 mil é minha comissão, eu preciso tirar a condição da senhora no banco, senão a senhora vai pagar referente a 12 mil e não é isso. Enganando-a. E aí, eles foram no banco, até o banco, e aí ele retirou, ela retirou na boca do caixa, como comprova nos estrados, ela retirou essa quantia, que, segundo ele, era extra. E no contra-cheque, estava referente aos 12 mil de contrato mesmo. Então, ela assinou, achando que era 2 mil, era 12 mil. E, durante um ano, ele ficou assinando contratos, assinando contratos, renegociando, pegou a senha dela, né? Da aeronáutica, começou a renegociar, renegociar. E aí, foi quase 360 mil, né? De empréstimos. A aeronáutica não quer suspender a consignação. Então, está em processo de... ela está pagando, continua pagando 3 mil e poucos reais por mês, são 60 meses. Toda hora que renegocia, são mais 60 meses. Dona Maria, como era que ele conversava com a senhora? Conversei, apresentava com um amigo, dizia até que era meu filho, né? Que eu tivesse confiança, que ele estava fazendo tudo em benefício meu. E aí, eu adquiri aquela confiança e ele resolvia as coisas, né? Ô, dona Maria, caiu no conto, né? Do sujeito simpático, cheio de boas intenções, 300 mil reais de prejuízo. A gente vai mostrar daqui a pouco, né? O depoimento da mãe do acusado, disse a Leonato. E ela coloca a mão no fogo pelo filho. Será que ela vai se queimar nessa? Coloca só um trecho, que depois a gente volta acompanhando detalhes dessa história. Então, daqui a pouco, o depoimento da mãe, né? A mãe do acusado, disse a Leonato, ela coloca a mão no fogo pelo filho. Daqui a pouco, a gente vai ver se ela vai se queimar ou não. Mas agora, Ana Paula. E aí, a mãe do acusado, disse a Leonato, ela coloca a mão no fogo pelo filho.